No caso, sou eu mesmo que tô perguntando pra gente combar. Seria bom uma azar. Eu tenho. Mano, que nojo, cara. Os caçadores de Taze aqui. Eles vão pegar a D, cara. Deixa não, senão fodeu. Vem pra cê, vem pra cê. Usou o Super aí, usa tudo que a gente ganha. Tô esperando alguém aparecer na minha frente pra poder usar. Usei, tomei. F***. Uma aqui, uma aqui. Matei. Boa. E foi a 130. Carai, foi a 130 o bagulho. Pegou uma. F***, a caçada é maravilhíssima.